O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Fabrício Jônadas. O curso é sobre Direito Internacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Dando continuidade ao nosso estudo de integração regional dos blocos econômicos, nós temos agora um estudo específico sobre a atividade econômica do Estado, abordando a Constituição Federal Brasileira nos ditames do seu artigo 170. Nós temos, inicialmente, uma necessidade de conceituar o direito econômico. O que vem a ser direito econômico? É um ramo do direito público que traz a determinação do Estado sobre a criação de riquezas e renda. E dentro dessas determinações legais, nós temos a manifestação do Estado de forma de intervir na produção dessas riquezas com o intuito, com o interesse e objetivo também, por que não, de gerar uma riqueza sustentável, aonde toda e qualquer produção de atividade comercial, produção industrial, sejam ligadas diretamente à atividade profissional e, ainda, que a atividade de organização do Estado seja ligada diretamente à atividade econômica. Nós temos, dentro da Constituição Federal, uma atividade relacionada aos termos constitucionais, dirigindo à atividade econômica do Estado. Nós temos, inicialmente, na Constituição, termos que trazem, primeiro, a soberania nacional. A atividade econômica brasileira, ela responde, inicialmente, pela soberania nacional. A nossa atividade soberana não pode ser, em momento algum, abalada em razão de interesses econômicos, nem internos, nem externos. O que é que isso quer dizer? Nós temos um ponto interessante, que já falamos na aula anterior, que é a OMC, Organização Mundial do Comércio. A OMC tem algumas determinações específicas sobre atividade de comércio e a redução de barreiras. Essas barreiras, criadas pelos países, fazem com que tenhamos a possibilidade de dar continuidade à atividade comercial sem uma possibilidade de risco, sem uma situação de risco iminente à atividade de produção interna. Essa produção, que é regulada, que é regulamentada dentro dos termos jurídicos internos, não pode ser, de forma alguma, abalada, por exemplo, pelo interesse da organização internacional. Este organismo, OMC, não tem capacidade, ou até mesmo competência, de requerer alterações na política econômica brasileira, a não ser que o Brasil seja signatário desse termo e, ainda assim, aceite essas alterações propostas. Lembrando que o Brasil será sempre soberano, dependerá de nós, dependerá da nossa vontade. Nós, no sentido de Estado brasileiro, dependerá sempre do Brasil para essa determinação de alteração de alguma política, alguma determinação legal. Nós temos, dentro dessa referência constitucional, a vedação, por exemplo, de interesses econômicos interferindo na atividade econômica brasileira e esses interesses sejam estrangeiros. Ou seja, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, nós temos a necessidade de angariar uma posição econômica confortável para a relação interna e que os interesses internacionais, estrangeiros, não tenham efetiva manifestação dentro da política nacional. Nós temos, ainda, em segundo ponto, a relação da propriedade privada. Propriedade privada, assim como função social, se unem nesse ponto para trazerem a questão de livre concorrência, de livre desenvolvimento do comércio, aonde as empresas têm a possibilidade de serem desenvolvidas pelos seus entes públicos e privados. Nós temos a capacitação de pessoas para exercer essa atividade no meio privado. Pessoas jurídicas de direito privado com interesses econômicos, interesses empresariais. Essa atividade determina, basicamente, que a propriedade privada deve ser resguardada. E resguardado no sentido real da palavra, de proteção, aonde uma propriedade não pode haver a desapropriação sem o interesse determinado e com o devido processo legal do Estado. Eu tenho a capacidade, como pessoa privada, de possuir bens, de possuir aqueles bens necessários para a minha produção. A gente tem, dentro dos produtos, sistema de produção, a gente tem a mão de obra, a gente tem o capital. E esse capital, essa mão de obra, ela decorre de uma atividade privada. Nós temos, em primeiro plano, essa proteção. E, em segundo plano, essa proteção à propriedade privada, ela ocorre, basicamente, da relação de função social a que aquela propriedade se destina. Eu tenho uma função social, eu tenho um desenvolvimento social, e aquela propriedade deve cumprir com os efeitos dessa propriedade. Quer ver um exemplo? Nós temos a questão da reforma agrária. Nós temos os movimentos, por exemplo, o movimento dos sem terras, requerendo a reforma agrária por uma razão. Nós temos latifundiários que têm a proposta e propriedade da terra, no entanto, não exercem a função social daquela terra. A função social daquela terra, nesse nosso exemplo, seria a produção, o desenvolvimento agrícola. Uma vez que aquela função não é exercida naquela atividade, naquela terra, esses movimentos, por exemplo, o movimento dos sem terras, requer a desapropriação e a redistribuição para aqueles que utilizarão, que efetivamente praticarão a função social da propriedade. Perceba que, dentro da função social da propriedade, eu tenho a possibilidade de desapropriação, uma vez que não for alcançada essa função objetivada. A gente ainda pode caracterizar a função social da propriedade como sendo o objetivo daquela propriedade, como sendo o bem necessário, a função primordial daquela terra. Temos ainda, dentro dessa mesma sequência, a continuidade, a livre concorrência. No sistema de livre concorrência, temos uma necessidade de tornar amplo, abrir o espaço para outras atividades, para outras empresas, para empresas, inclusive, de capital estrangeiro. Essas empresas, ao participarem dos programas, dos procedimentos comerciais, têm a capacidade de exercerem um procedimento do qual será ofertado um produto, talvez de melhor qualidade, talvez com um melhor preço. Mas o principal ponto de que existe essa abordagem é justamente, basicamente, a abertura do mercado brasileiro para novos produtos, para novos investidores. E essa abertura proporciona ao Brasil, em diversos pontos, aumento na qualidade dos seus produtos, aumento na produção de seus produtos. Nós abrimos também parceiros. Esses parceiros, geralmente, já previamente determinados pelos acordos relacionados com a OMC. E nós temos essa possibilidade de desenvolver a atividade comercial, sempre relacionando a livre concorrência, numa política de melhor proteção, melhor desenvolvimento, melhor capacitação. E assim conseguimos, com a propriedade privada e a função social da propriedade, termos essa caracterização, termos essa forma mais robusta para que seja exercida a atividade comercial, empresarial, de produção, de compra, venda de mercadorias e de prestação de serviços. Nós temos essa possibilidade, nós temos esses termos praticados. Nós temos, basicamente, dentro do nosso termo, no artigo 170 da Constituição, a atividade econômica sendo resguardada, ainda pela defesa do consumidor. Essa defesa do consumidor, muito bem resguardada, muito bem protegida, regulando a atividade do comércio e como deverão ser resguardados os direitos. Existe uma limitação do comércio para poder exercer a sua atividade comercial, a sua atividade de proteção, sempre resguardando que as possibilidades sempre serão levadas em consideração os princípios de proteção do consumo. Nós temos a relação de isonomia dentro das empresas, dentro do livre concorrência, essa isonomia deverá ser utilizada sempre para angariar melhores resultados. Em primeiro ponto, nós temos uma isonomia material, que, de acordo com a Constituição Federal no artigo 5º, determina que todos serão iguais perante a lei, não cabendo nenhum tipo de distinção. Então, essa mudança, essa alteração, do qual determina as alterações, as reduções de igualdades, pela Constituição são limitadas. E temos ainda a questão da isonomia formal. A isonomia formal vem nos trazendo o quê? Todos os desiguais devem ser tratados na medida de sua desigualdade. Ou seja, teremos as possibilidades de requerer, basicamente, que as desigualdades sejam determinadas para alguns benefícios. Ou seja, micro e pequenas empresas recebem um tratamento diferenciado. Nós temos, dentro dos princípios relacionados à atividade econômica do Estado, ligados aos princípios da integração econômica e do comércio internacional, ainda em vínculo com a OMC, nós temos aqueles determinantes, basilares da OMC, que determinam que temos que ter um tratamento favorecido aos Estados em desenvolvimento. Esses Estados em desenvolvimento devem ter um tratamento diferenciado. E nem por isso, temos aí uma atividade de desigualdade. Ou seja, temos um tratamento igualitário na medida da igualdade e desigual na medida de sua desigualdade, buscando sempre uma medida compensatória, sistema de compensação. Voltando um pouco aí a nosso modelo, nosso sistema de comércio, nosso sistema de compra e venda de mercadorias, nós temos a defesa do consumidor sendo amparada, sendo regulada, como um princípio basilar na nossa determinação. Nosso código de defesa do consumidor vem angariando sempre, questionando, incrementando formas do consumo ser. Um consumo regular, um consumo determinante e ainda, que esse consumo, ele seja capaz de trazer à tona todas as necessidades do consumidor e que ele possa sanar essas necessidades sem criar nenhum tipo de prejuízo, constrangimento. Vamos a uma pergunta dos nossos alunos? É possível exercer qualquer atividade econômica? Hoje, nós temos uma liberdade para exercer qualquer atividade econômica dentro do nosso Estado. A Constituição determina que toda atividade profissional pode ser exercida. No entanto, para algumas atividades existem situações específicas, existe uma lei específica. Por exemplo, para o exercício da advocacia. É livre o exercício da advocacia? Sim. No entanto, existe a lei federal que determina que o advogado deve ser bacharel em Direito e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, você quer exercer qualquer atividade? Você pode. No entanto, existem requisitos. Para esses requisitos, nós temos, para cada profissão, um requisito específico. Algumas profissões não temos requisitos regulamentados. Então, o Brasil traz, dentro da sua Constituição, a possibilidade de exercício livre. Isso vem reforçando o princípio da livre concorrência. Ou seja, qualquer área de interesse profissional que você quiser, você pode entrar. Eu tenho, por exemplo, a atividade comercial de franquias. As franquias são desenvolvidas, estão em pleno crescimento dentro do governo brasileiro. Temos aí proteções, temos aí sistemas relacionados à produção de normas legislativas para criar uma proteção ao sistema de franquia, que vem crescendo no Brasil a cada dia. Nós temos marcas brasileiras sendo franqueadas para o exterior. Você pode ser um desses franqueadores? Pode, claro que sim. Você pode ser um franqueado? Pode, claro que sim. Então, a Constituição nos resguarda apenas uma determinação. Toda atividade econômica pode ser exercida por qualquer um. No entanto, os requisitos devem ser cumpridos, devem ser percebidos, analisados e exercidos dentro da sua profissionalidade. Nós temos, na finalidade de conduzir a economia, a atividade constitucional, ainda assim, busca meios de determinar os seus pontos críticos. Nós temos pontos críticos dentro da nossa economia? Temos. Temos alguns pontos, por exemplo, o nosso sistema de escoamento de produtos, escoamento da nossa produção para o exterior. É um dos pontos que nós temos críticos. Nós temos alguns pontos relacionados, por exemplo, ao transporte, à logística interna. Essa logística de transporte de material, essa logística de desenvolvimento de material, de levar um produto até a zona do porto, para dali ele ser distribuído para os locais de destino, nós temos essa dificuldade. Dentro disso, o que o Estado brasileiro tem feito? Quais têm sido as políticas de atualização? Recentemente, o Estado brasileiro retomou a ideia de revitalizar as malhas ferroviárias brasileiras. Com o sistema de ferrovias, nós temos a possibilidade e a capacidade de aumentar o sistema de transporte, melhorando, reduzindo as perdas e tendo a possibilidade ainda de se desenvolver e crescer. Dentro dessa logística, provavelmente será um bom investimento para o Estado brasileiro e tornando o Brasil mais competitivo, aonde teremos a possibilidade de incluir o Estado brasileiro em uma logística favorável, em uma logística da qual conseguiremos cumprir prazos, teremos perdas de produtos perecíveis menores e conseguiremos alcançar maiores localidades, mais localidades que antes tínhamos certas dificuldades. A ideia é essa. E isso parte de uma política, um estudo de atividade econômica que é realizado pelo poder público sempre buscando o exercício pleno da atividade econômica. E essa atividade sempre voltada para o centro do seu país, centro dos seus interesses, lembrando da nossa soberania. E ainda, nós temos a necessidade e a possibilidade referente de aceitar determinações estrangeiras. Lembra do que falamos a respeito da OMC. A OMC tem determinações específicas. A OMC faz algumas ponderações referentes às nossas barreiras econômicas. Nós temos barreiras, como já conversamos, tarifárias e não tarifárias. Dentro desse sistema, o que tem criado mais problema dentro do sistema da OMC com os países são as barreiras tarifárias. As barreiras tarifárias têm trazido uma maior dificuldade. No entanto, o país que cria essas barreiras, ele é soberano para determinar quais barreiras assumir e por que assumir tais barreiras. Lembra que conversamos sobre as barreiras e que haveria possibilidade, dentro das medidas compensatórias, de aderir a algum tipo de medida de defesa? Nós temos a possibilidade de aderir a algum tipo de medida de defesa. As medidas de defesa são favoráveis, por exemplo, com a salvaguarda. Em determinados momentos, podemos nos valer desses institutos, desses artifícios, para satisfazer algum momento específico dentro da atividade econômica brasileira. Nós temos esse momento como sendo um momento específico para a atividade e uma possibilidade de crescimento econômico. Nós temos ainda a necessidade de desenvolver a atividade econômica por um meio de produção e esse meio de produção sempre relevando os seus interesses públicos, privados e internos. Não se esquecendo de que temos a necessidade de levar o nosso interesse para o exterior e ainda, dependendo do interesse interno, abrir mão, recuar dos nossos interesses para que possamos abrir as nossas fronteiras, para recebermos maiores investidores internacionais, para que possamos receber maiores produtos, melhores produtos, maiores capacidades de oferta de serviço. Enfim, dentro dessa temática, vamos para mais uma pergunta? A atividade econômica prevista na Constituição se submete aos acordos da OMC? Assim como falamos, a OMC tem a sua normativa legal. Um desenvolvimento dos Acordos Gerais de Redução de Tarifa, o GAT, trazia esse sistema relacionado à atividade econômica, onde nós temos uma possibilidade de desenvolver. O país não tem essa obrigatoriedade de aceitar todas as determinações provenientes da OMC. No entanto, a partir do momento que o país se coloca numa condição de participante, de membro da Organização Mundial, ele recua nas suas atividades pessoais, nas suas atividades de interesses pessoais, íntimos, particulares, e passamos a uma atividade no qual o centro é o interesse comercial. Para isso, o Brasil precisa abrir mão de determinados pontos, de determinados interesses. Nós temos a capacidade de aceitar ou não as determinações internacionais. E essa possibilidade, essa capacidade, é proveniente da nossa soberania. Lembrando que, em direito internacional privado, todas as determinações são resultantes de acordos. E esses acordos praticados entre partes estrangeiras, partes multilaterais, dependem exclusivamente do respeito à soberania e ainda de serem signatários dessa participação dos acordos. Ainda, em continuidade da nossa investigação, do nosso estudo relacionado aos princípios constitucionais da atividade econômica do Estado, nós ainda temos uma situação que é a defesa do meio ambiente. A defesa do meio ambiente, a defesa da produção sustentável, aonde os países se organizam no sentido de dar um maior crescimento às produções, industriais, comerciais, dar um maior crescimento à atividade de produção de serviços. No entanto, existe a preocupação geral sobre a relação de sustentabilidade. A relação sustentável vem gerando uma preocupação mundial. Aonde? As emissões de gases, o que fazer com aqueles dejetos, o que fazer com aquela sobra de material, a própria matéria-prima que é utilizada deve ser feita de forma sustentável. E aí entra a nossa Constituição. Nossa Constituição sempre guardiando os interesses da nação, sempre reservando e protegendo os interesses do nosso Estado, levanta a questão da proteção ao meio ambiente, no entanto, ainda assim, resguarda o crescimento econômico e a produção industrial. É interessante que nós temos a possibilidade de somar a produção, mas que essa produção seja sustentável. Hoje temos as políticas, por exemplo, do plantio de fazendas de eucalipto. Essas fazendas de eucalipto têm a capacidade de suprir a produção de papel. Nós temos a possibilidade de preparar todo aquele material de manufatura que será aplicado no sistema de produção. Nós temos hoje no Brasil um ponto interessante, que é a mão de obra. Dentro do Brasil, nós temos um crescimento constante, variável, variando aí a cada ano, mas sempre crescente, de produção de novos postos de emprego. Esses novos postos que vêm surgindo, eles determinam, demonstram o crescimento da atividade comercial. Esse crescimento da atividade comercial, por sua vez, já faz uma chamada. Eu tenho a necessidade, por exemplo, de ter mais mão de obra. E eu preciso também ter mais matéria-prima. Agora, como obter matéria-prima sem tornar essa matéria-prima escassa, sem prejudicar a natureza? Daí, vários estudos são desenvolvidos, vários estudos, vários grupos se unem com o objetivo de buscar uma maior concentração nas formas de produção sustentável e ainda com que a produção seja cada vez mais limpa. Contratado de que outro? Nós tivemos vários países se organizando e aderindo, ratificando esse acordo, se comprometendo a reduzirem a emissão de gases poluentes. Inicialmente, os Estados Unidos foram contra. Por quê? Os Estados Unidos têm um mal, que é o mal do consumismo. Para que seja reduzido a quantidade de poluentes, eles deveriam, inicialmente, reduzir a sua capacidade de produção. O que, em determinado ponto, não é verdade. A produção pode ser mantida. No entanto, formas diferentes devem ser utilizadas. Nós temos, por exemplo, a utilização do material petróleo e dos seus derivados como produção de plástico, de materiais utilizados, pneus. Acontece que esses materiais já estão sendo substituídos por materiais menos poluentes. Ou então, nas questões relacionadas à reutilização. Essa reutilização, esse sistema de reciclagem tem sido muito utilizado no Brasil. Nós temos, hoje, as políticas relacionadas, voltadas para a coleta seletiva de lixo. A coleta seletiva de lixo não é, meramente, uma atividade para poder facilitar na procura, na busca de produtos para incluir uma certa camada da sociedade no rol de trabalhadores. Não, não é muito além disso. Nós temos a possibilidade, com a coleta seletiva, de separar materiais que têm plena capacidade de serem reciclados e voltarem a serem utilizados. Nossa ideia, nosso interesse é, basicamente, reduzir o consumo de matéria-prima, reutilizando e reaplicando aquele material. Dessa forma, nós temos a capacidade de reduzir o gasto, tornando o nosso material mais puro, mais limpo e, ainda, material mais acessível. Temos essa capacidade. Já tivemos vários problemas com relação de lixo. Vocês podem lembrar que, há pouco tempo, tivemos um pequeno entrave diplomático entre Itália e Brasil, França e Brasil, Estados Unidos e Brasil, no sentido de remessas de lixo desses países para o Brasil. Nos Estados Unidos, foi veiculado, nas mídias de informação, que materiais de uso hospitalar, lixo hospitalar, estavam sendo enviados para o Brasil. Roupas usadas por médicos, por pacientes, sujas de sangue, foram encaminhadas para o Brasil para aqui serem reutilizados, sendo que todas as normas fitossanitárias relacionadas às barreiras proíbem esse uso, esse reuso de material contaminado. Ainda assim, recebemos este material de forma ilícita, ilegal, e as autoridades partiram para a resolução dessas condições, dessas situações. Temos o tráfico de lixo, que foi descoberto da Itália para o Brasil, aonde containers cheios de lixo eram encaminhados para o Brasil. Por quê? Uma empresa brasileira se comprometia a receber aquele container e despejá-lo em um lixão. Na Itália não havia local, não havia espaço para realizar esse trabalho. Contrataram uma empresa brasileira que teria aonde descarregar esse lixo. Em determinado momento, todo o esquema de envio de remessas de lixo foi descoberto. A partir daí, começaram as investigações para se determinar os culpados. Lembrando que os dois países trabalharam em conjunto. Nós temos os Estados sempre trabalhando em conjunto, sempre cooperando. E, nesse caso, para resguardar o meio ambiente. E esse meio ambiente, um ponto específico da nossa atividade econômica, estando resguardado na Constituição Federal. Ainda, nos termos constitucionais, nós temos as determinações econômicas dentro da redução das desigualdades sociais. A redução das desigualdades sociais é um termo que vem com bastante interesse dentro da nossa relação econômica. Se pararmos para observar, todos os países no mundo, temos países voltados para redução das desigualdades, para redistribuição de renda e ainda temos uma necessidade de aumento no desenvolvimento social. Esse desenvolvimento, esse alcance das melhores condições de vida dentro da nossa população, por exemplo, é resguardado na Constituição como redução das desigualdades. E nós temos, dentro do bloco que foi criado, um bloco sujêneris, que é o BRICS. Nós temos esses países que fazem parte do grupo, buscando melhores condições de desenvolvimento. O grupo tem, dentre outras, as preocupações relacionadas à educação, à saúde. Nós temos uma busca interna pelo desenvolvimento. Somos um país em desenvolvimento, mas ainda assim, temos essa necessidade de busca pelo crescimento, para o desenvolvimento pleno. Vários países têm participado de blocos, de participações bilaterais, multilaterais, para a redução das desigualdades e do crescimento do comércio. Veja bem como o comércio é capaz de entrar nessas possibilidades menores dentro da relação privada e conseguem entrar nesse âmbito público. No âmbito público, nós temos aqui uma busca pelas políticas internas. Essas políticas de desenvolvimento trazem programas sociais, programas estes com a capacidade de modificar a realidade social, elevando a capacidade econômica de determinada região, e assim, incluindo aquela região com uma possibilidade de quê? De participar do processo comercial globalizado. Como acontece isso? Digamos, eu tenho hoje um programa de aceleração do crescimento, e um dos objetivos, um dos focos desse programa, é a transposição do São Francisco para o semiárido brasileiro. A partir do momento que se consegue alterar o curso desse rio, ou um parte dele, e levar para uma região sem água, nós estamos diante de uma possibilidade de incluir aquela parcela da sociedade em novos produtores. Eu incluo aquela parcela que vai passar a receber água suficiente para irrigar as suas plantações, para irrigar as suas produções. Começo a incluir essa parcela da população como agentes produtores. E esses agentes terão a possibilidade, terão a capacidade de gerir os seus sistemas e fazerem parte de sistemas de importação. O Brasil precisa de produção interna e o Brasil precisa de produção para a exportação. Nós temos essa necessidade, nós temos esse desenvolvimento, esse crescimento. E esses programas governamentais que vêm se desenvolvendo são capazes de melhorar a distribuição de possibilidades, incluindo a sociedade que antes não fazia parte e hoje tem a capacidade de se incluir, se inserir nessa realidade. Dentro desse sistema, nós temos ainda a possibilidade de alteração da realidade de uma comunidade através de incentivos fiscais. O Estado determina, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Grande discussão tem circundado a permanência, a continuidade do sistema de isenção de tributação da Zona Franca de Manaus. E essa isenção faz com que eu tenha a possibilidade de chamar, de trazer investimentos, principalmente externos. Eu crio um sistema de desenvolvimento industrial aonde se torna mais favorável, mais vantajoso por causa do baixo custo da tributação, o favorecimento da tributação. E aí, dentro dessa relação, você faz com que os Estados participem, que os Estados tenham melhor participação econômica. Por quê? Com a redução de tributação, mais investimento naquela área. Isso acontece não só na Zona Franca. Nós temos, por exemplo, o Estado de Goiás, que é o Estado que mais tem crescido economicamente dentro do nosso país. Vários incentivos são oferecidos para que grandes empresas estabeleçam suas linhas de produção nesse Estado. Várias isenções são oferecidas, vários benefícios fiscais são oferecidos. Veja, recentemente, no município de Alexânia, de Goiás, receberam um grupo de investidores em um shopping center. E esse grupo teria uma isenção tributária e ainda uma redução em razão, por exemplo, do ICMS. essa isenção criou o interesse deste grupo de investir naquela cidade, que até então é uma cidade pequena, até então é uma cidade sem grandes desenvolvimentos. No entanto, a partir do momento que uma grande empresa se firmou, outras indústrias estão preparando para chegar ao local, para começar as suas atividades de desenvolvimento social, nós temos uma possibilidade de crescimento. Por quê? Existe uma busca dessas empresas, dessas indústrias por mão de obra. Nada mais justo. E a mão de obra que irá exercer essa atividade, ela basicamente será contratada, eu terei uma mão de obra ainda, provavelmente, não qualificada, mas em qualificação, e a partir desse momento eu tenho a possibilidade de gerar uma renda que naquela cidade não tinha. Eu criando essa renda, gerando esse sistema de renda, eu tenho a possibilidade de angariar recursos, fortalecer a atividade econômica dessa cidade, e aí sim eu tenho uma efetiva evolução dessa cidade nos âmbitos econômicos. Dentro disso, maiores partes tributáveis, tributárias, são repassadas aos estados, os estados que têm essa possibilidade fazem os seus repasses de verbas para municípios e ainda podem refazer, recalcular a cada ano nas suas leis orçamentárias, uma possibilidade de investimento, uma possibilidade de desenvolvimento, desenvolvimento esse dentro da área da educação, dentro da área da saúde, porque o estado agora tem uma manutenção da geração de rendas de determinados municípios, isso graças ao investimento. E aonde isso entra na Constituição? Dentro do tratamento que nós temos da redução das desigualdades. Dentro dessa redução das desigualdades, lembra que eu falei do princípio da isonomia? Nós temos o princípio formal e material. Quando eu falo do princípio formal, que é o que nos interessa, é, os desiguais devem ser tratados na medida da sua desigualdade. E dessa forma, nós temos a possibilidade de receber um incentivo e tornar aquele estado mais competitivo. Dentro dos programas, nós temos o slogan do nosso atual governo. um país rico é um país sem pobreza. Dentro dessa logística, dessa temática, o que é que nós temos? Uma tentativa de redução da pobreza. E essa redução da pobreza vem em conjunto de programas governamentais. Temos alguns programas direcionados à atividade industrial. Nós temos o BNDES funcionando e desenvolvendo como um banco de desenvolvimento. Como um banco que vai trazer possibilidades de investimentos em determinados ramos e áreas que trazem a possibilidade de requerer benefícios, qualificações e, como resultado, eu tenho crescimento de empresas, pequenas empresas trazendo bons resultados, deixando de ser microempresas passando para pequenas, pequenas passando para médias e médias passando para grandes. Temos essa possibilidade, um tratamento diferenciado, nós temos um crescimento ordenado, ainda que pequeno, mas ainda sim temos um crescimento. Dessa forma, passo para mais uma pergunta dos nossos alunos. como forma de estímulo à atração de investimentos de capital estrangeiro, a Constituição Federal veda a regulação de remessa de lucros? A Constituição Federal em nenhum momento veda a remessa de lucros provenientes de empresas estrangeiras. Nós temos nos artigos 171 e 172 justamente o contrário. A Constituição Federal nos traz que nossa atividade econômica é desenvolvida e os capitais estrangeiros ao entrarem no Brasil recebem um tratamento do qual a nossa legislação respeita, nossa legislação complementa e nós temos ainda a possibilidade sim de remessa de lucros ao exterior. Mas essas remessas de lucros elas são organizadas de acordo com a legislação brasileira. Por quê? Se caso contrário, se fosse de forma diferente, nós teríamos um empecilho, um impedimento para o investimento exterior. As atividades estrangeiras que viessem ao Brasil e não pudessem remeter os seus lucros às suas capitais de origem não teriam interesse em investir na capital brasileira. nos pontos relacionados à atividade econômica. Agora, a Constituição requer, por exemplo, que bases, partes específicas dos lucros devam ser reinvestidos no próprio país. Esse reinvestimento ele pode ser efetivado, por exemplo, dentro do crescimento e manutenção das atividades profissionais e de desenvolvimento de produção. Esse reinvestimento pode ser, por exemplo, a abertura de novas frentes de trabalho, a expansão do negócio, a qualificação da pesquisa e dos âmbitos de negócio. Veja que nós temos vários pontos específicos para poder preservar e resguardar o investimento externo e, ainda assim, temos a possibilidade de chamar mais investimento. Por quê? O Brasil tem se tornado cada dia mais globalizado. Temos conseguido demonstrar para o mundo que somos um país em desenvolvimento e com uma capacidade econômica ainda em ascensão. Temos um crescimento prévio, determinante para desenvolver o nosso mercado de capitais. Isso é o que vem chamando muita atenção de países no exterior. Nós temos, ainda, pontos relacionados à redução da desigualdade como sistemas igualitários, sistemas procedimentais na busca do pleno emprego. Brasil, este ano de 2013, criou, de acordo com determinação do IBGE e do SEBRAE, criou 730 mil novos postos de empregos e em manutenção de postos anteriores foram mais de 1 milhão e 400 mil. Ou seja, de acordo com o IBGE, a expectativa é que atingíssemos a criação de 1 milhão e 400 mil postos de emprego. atingimos 730 mil postos de emprego, novos postos de emprego. De acordo com o entendimento das políticas necessárias, de acordo com as expectativas, nós tivemos um crescimento menor do que se esperava. De acordo com a atividade econômica, o crescimento brasileiro foi de 2,3%, onde a previsão era bem superior a isso. No entanto, levando em consideração que o mundo passa por uma crise, levando em consideração que os sistemas de crise estão abalando estruturas, por exemplo, na Espanha. Brasil tem se mantido à frente dessas crises sem maiores problemas, tem se mantido em crescimento constante. Em nenhum momento, desde o início dessa crise, em 2008, no seu ápice, nós tivemos uma redução no nosso crescimento. Ou seja, não tivemos um momento em que não estivéssemos crescido. Deixamos de crescer aquilo que era previsto. No entanto, o crescimento foi constante. Sempre tivemos um crescimento. Algumas discussões reacendem sobre isso. Estados Unidos, em determinado ponto da crise, deixaram de crescer ou até reduziram a sua capacidade de crescimento em 1%. Brasil, em nenhum momento chegou a isso. Isso porque temos, tivemos e ainda teremos políticas de proteção ao mercado interno. Nós temos um Estado protecionista, um Estado com políticas específicas, aonde esse sistema de política econômica visa proteger o Estado e dentro dessa proteção nós tivemos, por exemplo, a redução de IPI em determinados produtos. Essa redução foi capaz de aquecer o mercado interno e como a necessidade era o desenvolvimento da capacidade econômica, conseguimos crescer, desenvolver e ainda estamos a caminho de um crescimento razoável. Esse crescimento ainda muito à margem do que esperavam os especialistas, do que o próprio governo esperava. No entanto, nós temos a capacidade de desenvolver e preparar caminhos para um futuro determinante. Nós temos dentro dessa aula uma análise econômica dos princípios na Constituição Federal. Nós tivemos uma análise breve sobre a soberania nacional. Nós tivemos uma verificação das atividades econômicas, das atividades de produção, produção industrial, produção de sistemas de serviço e ainda demonstramos que o Estado brasileiro está preocupado com o sistema de desenvolvimento econômico e ainda não se fecha para o sistema de globalização. A globalização por trás da Organização Mundial do Comércio vem desenvolvendo-se a cada passo e, de acordo com o nosso crescimento, desenvolvimento, de acordo com a nossa possibilidade de desenvolvimento, nós temos condições de alcançar maiores condições de participação no comércio internacional. Falamos na aula anterior sobre o diplomata brasileiro Roberto Azevedo como diretor geral da OMC e o que ele representa para o Brasil. Ele representa uma possibilidade de crescimento, ele representa uma possibilidade de que os brasileiros percebam que a OMC é um órgão que traz uma possibilidade dentro das suas políticas de desenvolvimento comercial e oferece ao Brasil uma possibilidade de participação. Nós temos um brasileiro à frente de um organismo internacional e isso tem a possibilidade de demonstrar o nosso país em locais ainda não conhecidos. Daí as participações gerais do Brasil em reuniões em encontros em grupos participações de blocos econômicos e comerciais para que o Brasil consiga mais e mais participantes de acordos comerciais aonde o Brasil consiga oferecer produtos e comprar produtos oferecer mão de obra oferecer produtos de manufatura matéria-prima e ainda assim conseguir comprar produtos. Nós temos dentro dessa aula uma análise ao artigo 170 da Constituição e essa análise para demonstrar que o comércio internacional ele não está à margem da política brasileira. A política brasileira absorve a ideia do começo internacional e resguarda o país de todas as suas atividades. Dentro dessa aula tivemos essa análise constitucional, aplicação dos princípios constitucionais que prevalecem a atividade econômica do Estado e ainda teremos uma continuação de dois temas específicos na próxima aula. Eu te encontro na nossa próxima aula. Não perca! Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br